Música Febre de pente na intensa vírgula dor da cabeça e a dor é inchação nas articulações vírgula são alguns dos sintomas mais comuns da febre de ou maiaro vírgula uma outra doença causada pela mosquito é desaegipite vírgula que também causa dengue vírgula Z e K a chikungunya Música O vírus maiaro vírgula é um vírus que pode ser difícil de identificar vírgula pois os seus sintomas são mitos semelhantes ao sintoma SPROVOCADOSPLADNGUE e chikungunya Música A melhor forma para identificar este arbovírus é através da realização de e-cha-mesguizang vírgula o seu tratamento envolve a toma de analgésicos e antitérmicos para o alívio dos sintomas Música PR INC e PIS S e N T O M A S Os sintomas da febre de ou maiarozã e mitos semelhantes ao sintomas da dengue e da chikungunya vírgula é geralmente incluem dois pontos febre repentina ponto e vírgula cansaço geral ponto e vírgula manchas vermelhas na pele ponto e vírgula dor de cabeça ponto e vírgula dor encha só nas articulações vírgula que pode levar meses a passar vírgula sensibilidade ou intolerância à luz Geralmente vírgula P A S S E D A S E M O E 2 semanas a maioria dos sintomas desaparece vírgula por hemador encha só nas articulações poder permanecer durante alguns meses Música C O M O D I F E R E A N C I A R A F E B R E D O M A Y A R O D A D E N G U E O C H I K U N G U N Y A Como os sintomas destas três doenças são mitos semelhantes entre e vírgula elas podem ser difíceis de diferenciar Por isso vírgula a melhor forma de diferenciar essas doenças é através da realização de e-cha-mes de laboratório específicos vírgula que o e-permitam a identificação do vírus causador da doença C O M O E Acento Agudo F E E T O O T R A T A M N T O E Assim como acontecer com a dengue e com a chikungunya vírgula O tratamento é feito recorrendo ao uso de remédios analgésicos e antitérmicos para o alívio dos sintomas vírgula não existindo nenhum tratamento específico para este a doença Além disso vírgula durante toda a recuperação vírgula também é indicado evitar fazer esforços físicos vírgula relaxar vírgula dormir bastante vírgula D E B E R N O M E Acento Agudo N E M O 2 litros de água por dia e apostar no consumo de chás calmantes como o de camomila ou lavanda C O M O P R E V N E R A F E B R E M A Y A R O E A R O E A única forma de prevenir a febre maiaro é evitando a picada do mosquito Ponto é desaide pit vírgula adotando medidas para se proteger vírgula como dois pontos assegurar que elimina toda a água para daquete o se servir para reprodução do mosquito Ponto e vírgula colocar telas de proteção nas janelas e mosquiteiros na cama para dormir ponto e vírgula usar diariamente repelentes 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 caseiros vírgula para afastar o mosquito Veja algumas plantas repelentes para ter em casa em cultivo e plantas que afastam asica e decoram a casa ponto e vírgula manter as garrafas vazias ou baldes viradas para baixo ponto e vírgula colocar terra terra ou areia nos pratos dos vasos das plantas ponto e vírgula usar calça comprida e zapato fechado vírgula para evitar ser picado nas pernas e nos pés Além disso vírgula para se proteger também é importante saber identificar o mosquito que transmite estas doenças vírgula saiba como em saiba como identificar e combater o mosquito é desaide pit Música Música